Tipo, eu dividi isso com a galera Isso é muito massa, mano Porque pra galera que tá meio que de fora Que às vezes O tal do piloto do final de semana Que tá ali querendo evoluir a sua pilotagem Rapaziada, motocross Vai muito além de você montar na moto E queimar gasolina Motocross é muito estudo Você ver técnicas, estudar técnicas Você ver muito, estudar demais E depois executar na moto A moto é só a prática A teoria do motocross é muito grande E às vezes são uns toquezinhos simples Que você vai baixando De meio segundo em meio segundo Além de você aprender a técnica Você tem que aprender a como aprender as coisas Então às vezes a galera vai no curso Só que ela só ouve e não consegue absorver Então tudo isso eu vou ajudar Eu tenho uma carreira longa Já passei por muita coisa Na época a gente não tinha condição De pagar um treinador Então eu tive que ir aprendendo sozinho Sendo autodidata Autodidata Tive que ir meio nessa função Vendo o vídeo Então eu aprendi, desenvolvi muita coisa Nesse longo Tenho 24 anos já de esporte Então eu queria Eu gosto muito de ensinar Não tenho tanto tempo Então eu não consigo dar curso Então essa é a maneira que eu consegui Tipo de estar mais próximo Da galera que me acompanha E conseguir suprir essa necessidade Que a galera tem Que massa Com certeza Isso é fundamental E mano A galera vai curtir demais Eu acho que muita gente Vai evoluir Vai aprender muita 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 coisa Que Mano Motocross é muitos detalhes Para chegar no bolo final Ali E Além de Aprender a andar Você vai ter mais Segurança ao andar Porque motocross também É muito perigoso E você gastar muito Em uma cirurgia ali É dois palitos Exato Então O piloto vai estar investindo Na sua segurança Mano É O que que eu ia te falar Mano Tava até esquecendo aqui já Tá E Você falou a questão Da Da HQT E tudo mais E o furgão Camburão Eu vi que você Anunciou ele pra venda Não vai vender O que aconteceu Eu ia vender A pegar uma camionetezinha menor Só pra Terminar a temporada Fazer os corpos Só que não rolou Tipo Eu vou precisar levar Até a última etapa Toda a estrutura HQT Que fica comigo E aí Eu vou vender Só na hora que eu Embarcar pros Estados Unidos Então O furgão tá à venda Mas eu só posso Entregar ele Na hora que eu embarcar Pros Estados Unidos Que é dia 30 Então Eu plotei ele Porque esse é meu primeiro furgão E eu sempre tive Boa vontade De ter meu furgão Com o meu adesivo E eu falei Ah quer saber Eu vou fazer Esse adesivo Nem que seja Pra ficar um mês Com o carro Aí eu botei o adesivão lá Deixei do meu gosto Tipo Tinha muita coisa Tinha muita coisa Pra eu fazer no furgão Mas infelizmente Não vai ser nesse furgão Que eu vou fazer Mas logo mais Deus abençoe Eu compro mais um E Taco pau no projetão novo Suave Mano Ó pra você ver Como que De certa forma Eu sou raiz Eu lembro Quando vocês gravavam Os videozinhos lá O Alema Braga No furgãozinho Branco Mano Que vira Feito pra trás A vã Uma cinco vezes Até conseguir dar Um tranque e ligar Quase que perdemos O treino ainda Esse vídeo Tem no YouTube Mano Certo Eu já vi No canal Da Alemã Mano O Edu Da Brasil Reis Perguntou aqui Nos comentários Se Até quando vai A agenda De tatu Pra esse ano A minha já Já tá fechado Não tem mais Na verdade Já tem uns dias Que ela tá fechada Porque eu vou tatuar Até o dia 26 Se eu não me engano Não, 25 Que é antes do Arena E a minha agenda De novembro Tá muito apertada Eu não anunciei ainda Mas Cara Muita gente Do norte Nordeste Lá Os estados de cima Eu nunca fui pra lá Tipo o máximo Eu fui até Rio de Janeiro E sempre me mandam Convidando Pra eu ir pra corrida Pros lados de lá E dessa vez Deu certo Eu vou pra uma corrida Em Salvador No dia 14 Se eu não me engano Preciso confirmar No dia 14 Acertei essa semana Então Dia Puta É que eu não posso falar Dia 6 vai ter um evento Que eu fui convidado Mas não é certeza Que eu vou andar Não é motocross É uma modalidade diferente Muito animal Que eu curto pra caramba Só que não é certeza Que eu vou andar ainda Tô conversando ali Com a pessoa que me convidou E aí No segundo fim de semana Eu vou pra Salvador Terceiro fim de semana Brasileiro Quarto fim de semana De novembro Arenacross E aí na terça-feira Eu já viagem pros Estados Unidos Então Caraca Curtou mais ainda Tá parecendo cigano Tio Não para em casa Não Mas 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 Não para em casa Não pra em casa Mas Não para em casa Mas